Música Quando você vir uma aeronave nos céus do Brasil, saiba que, de alguma forma, a Força Aérea Brasileira está conduzindo aquele avião. Uma força brasileira que garante a soberania do espaço aéreo do país. Música Ciência e Tecnologia. Essas foram as principais vertentes de investimento escolhidas pela FAB nos últimos 65 anos. Música A utilização do conhecimento como base estratégica e segura para a defesa e desenvolvimento de uma nação. Música 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 Com uma rede de educação que recebe desde jovens com ensino fundamental completo até profissionais com curso superior, A FAB sabe a importância de pessoas preparadas para assumir suas funções e, por isso, investe na qualificação em diversos cursos, inclusive de doutorado. Música A Força Aérea Brasileira reconhece que a geração de conhecimento retorna em benefícios para toda a sociedade. A Força Aérea Brasileira reconhece que a geração de conhecimento retorna em diversos cursos. Música A Força Aérea Brasileira reconhece que a geração de conhecimento retorna em diversos cursos. Música O Correio Aéreo Nacional foi responsável pelas primeiras ações da aeronáutica no Brasil. Música E até hoje desempenha um papel importante como agente de cidadania e da inclusão social, levando atendimento médico, remédios, alimentos, informações e conhecimento para as populações mais remotas e carentes do país. Integrando, assim, todos os pontos do território nacional. Música E quando a soberania é ameaçada, em poucos minutos a FAB está no ar para defender o país. Música A soberania de um país. Também se conquista pela paz e pela defesa de condições essenciais ao seu desenvolvimento. Música 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 Da próxima vez que você olhar para o céu, Lembre-se de que a Força Aérea Brasileira dá asas ao desenvolvimento do Brasil. Música Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país. Música Música Música